Olha a alegria, gente! Ah, desse jeito o coração pulsa forte Acelerado Tudo começou assim, ó Ai neném, vem neném Meu neném Coisa linda! Vamos bater saudade, gente! E neném, te quero comigo Sei que estou na tua gatinha coisinha Te quero bem Te quero bem Meu neném Vou deixar de besteira, vou pirar De qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Então vem, no celular! Vem, vem, vem Ai meu neném Vem, vem Sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sou a timidez que me faz te amar Pra ficar seguro você me oferece um abrigo Pois o teu encanto que me convém Vem, vem, vem Vem, vem Vem, meu neném Vem, vem Ah, vem meu neném Vem, vem Ah, vem meu neném Vem, vem Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o vizinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho É por isso que eu vou Agachadinho, agacha Vamos, vamos Nossa, agachadinho, agacha Agachadinho, vambora Agachadinho, agacha Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Homem que nem sabe o que é Gente que só vai com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro pra mim me dar um jeitinho Sexo seguro com carinho Você pode fazer Agachadinho, agacha Chora Chama Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Sim, mano Agachadinho, agacha Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Agachadinho, agacha Chora, cavaco Cavaco, chora Chora, cavaco Oh, chora, cavacinho Chora, cavaco Vem! Cavaco, chora Sim! Chora, cavaco Chora, cavaco Se você aceitar o desafio Eu vou cantar um samba pra você dançar Swing provoca refil Vem pro samba harmonia O show vai começar Se você aceitar o desafio Vou cantar um samba pra você dançar Swing provoca refil Pegue o cavaco, o show vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra você mandar, mandar Mandar meu cavaco chorar Mandar meu cavaco chorar Que balanço é esse? Eita, surra! Chora, cavaco Cavaco, chora Chora, cavaco Oh, chora, cavaquinho Chora, cavaco Sim! Cavaco, chora Chora, cavaco Chora, cavaco E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Vou ler meu cavaco chorar Aonde? Eita, surra! Chora, cavaco Cavaco, chora Chora, cavaco Chora, cavaco 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 E o que?